Não. Como você me prometeu. Eu sei, mas... Mas aconteceu uma coisa. Uma coisa? Eu fiz o que eu pude. Eu estou completamente chocado. Eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo. Não, eu sei, mas não fica nervoso, Andrei. Não, eu não estou nervoso. Eu não tenho motivo para estar nervoso. Não, mas calma. Andrei, eu, eu... Eu fiz o possível. O que eu fiz? O que eu fiz de tão mal? Por que eu... Você matou ele. Bristol, quem é você? Quem é você? Tomara que aconteça alguma coisa grave. Você vai se sentir culpada a vida inteira. Cala essa boca. Cala a boca, cala a boca, porque você é culpada de tudo isso. Ela é culpada de tudo isso. É, senhor, não, não. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Não, eu, 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 eu. Não me interessa, porque eu vivi 25 anos da minha vida com ele. Vamos logo, Andrei. Sai da frente, vai. Sai, sai, chama a luta do caldo. Sai, vai, fica no lugar. Tranquilo, nós já estamos. Vamos indo para o hospital. Vai, 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 calma. Cuidado, calma. Calma, calma. Espera aí, espera aí. Agora a gente... Você é o meu zebu. Fica tranquilo, tranquilo. Você é o meu zebu. Gente, alguém tem um carro aí. Deixa eu abrir. Inspira. Você é o meu zebu. Você é o meu zebu. Com licença, entra, entra. Ah, sim, eu sou muito religiosa. Eu tenho muita fé. Tô vendo, é. É por isso que eu acredito que... Ah, é? O quê? Que a sua chegada é providencial. Bom, não sei. Não, meu coração é que está dizendo. Shhh. E por que não me conta como foi a última vez que a senhora viu a Daniela? Faz seis meses. Quando a Gina me deu essa resposta, eu percebi que podia ser possível. Eu só precisava ter certeza. A senhora não imagina? Não sei, não sei, não sei. E a que horas? Foi assim. Estava tudo tranquilo, tudo normal. E ela disse que tinha que levantar cedo e que, por favor, a acordasse. E ela foi dormir. Sei. E na manhã seguinte eu fui acordá-la e ela não estava. Não estava, sei. Então ela foi embora à noite? Não, 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 não. Não, porque dormiu e a cama estava desfeita, a camisola estava lá, inclusive. Mas houve alguma coisa estranha. O quê? O quê? O quê? O quê? Não levou nada. Nenhuma roupa, quer dizer, nada. Essa foi a última vez que a vi. Nunca mais a vi. Essa fiquei ter aído, claro. Me desculpa, mas realmente eu não posso acreditar no que está me contando. A senhora fez a denúncia, tentou investigar. A denúncia, não. E por que não? Porque, como eu vou explicar, eu sei que ela está bem. Eu estou tranquila. Ah, é? Uma vez me ligou. Ah, e? Falei com ela, estava um pouco resfriada, mas era a voz dela. Ah, tá, e o que ela falou? Uma mãe nunca se engana, nunca em relação aos filhos. E ela disse uma coisa estranha. Que coisa? Que eu ficasse tranquila, que estava tudo bem, e que quando tudo terminar, ela vai voltar. Quando tudo terminar? Ah, é? Mas o que será que ela estaria falando? Não tenho ideia, não sei. Ah, ela... Não sei, talvez... Eu estou lembrando que ela comentou alguma coisa sobre um problema com os Perúdia. Talvez estivesse com... Pode ser, pode ser. Talvez, não sei. Não sei, não. Eu estou pensando. Mas a sua chegada, para mim, é uma luz no fim do todo. Ah, não. Por favor. Mas por que não senta? Senta um minutinho, por favor. Eu quero que veja uma coisa, eu vou buscar e já volto. Senta, por favor. Espera um minutinho. Eu já venho, tá? Com licença. Alô? É, eu sou o pai. O que é que houve? Como assim ninguém foi buscar ela? Não. Não, não. Tudo bem. Tudo bem, senhora. Eu vou, eu vou. Eu combinei com a mãe dela de ir buscar. Não, eu combinei com a mãe dela, porque eu estou ocupado. Eu estou trabalhando. Tá, tudo bem. Tá certo. Desculpa, desculpa. Eu já estou indo por aí. Eu já estou indo por aí. Bom, você percebe a gravidade do incidente, não é? Olha, mesmo que não pareça, depois de tudo que aconteceu, eu sou uma pessoa responsável. E isso não vai mais acontecer. Eu peço desculpas. Olha, pedir desculpas não adianta, não. Essa situação foi muito grave, a menina ficou angustiada, as crianças, de um modo geral, têm uma sensação de abandono. Olha, diretora, eu não vou abandonar a minha filha nunca. Foi um mal entendido. Eu já pedi desculpas e repito. Aceito as desculpas, mas que não vão te acontecer. Não, não, não. Eu prometo que não. Espera um minutinho, por favor, que eu tenho que resolver um assunto. Tudo bem, à vontade. O que foi? Como? O que foi? Como assim, o que foi? Uma despertinha? O que é que tá vendo? Não, eu não tô dando uma despertinha. Tá dando uma despertinha assim, a diretora tá dando uma bronca em mim, e você tá aí vendo. Você tá me perguntando o que foi e por quê? Você não tá entendendo? Ela não é ninguém pra te dar bronca, é muito severa. Tudo bem que ela seja severa, mas esse não é o problema. O problema é o que aconteceu com a sua mãe. Mas ninguém pode te dar bronca, você é grande, além disso, não foi nada grave. Filha, fala baixo, não dá uma despertana. Você acha pouca coisa? Alguma vez eu te faltei? Alguma vez eu te faltei? Eu não vou discutir isso aqui, tá? Não dá uma despertinha não, que eu não gosto. Tem seis mulheres entre 30 e 40 anos com o nome de Daniela Calori. Ah, viu? Viu, mascarpone, viu? Eu disse que não era um nome tão comum. Eu disse... Mesmo assim, cuidado. Cuidado. Essas seis mulheres que eu citei cometeram algum tipo de delito. E pode ter mais, se não estiverem fechadas, é muito difícil encontrá-las. Entendeu? Então... Então, resta uma opção. Registro Nacional de Pessoas. Lá aparecem todas. Não vou precisar disso. Que tipo de mulher você procura? Já sentiu que não é nenhuma Santinha? Tenho certeza de que esse não é o primeiro delito dela. Eu tenho certeza. Quer dizer que nós temos um delito? Um suposto delito, por enquanto. Quer denunciar? Não, não. Preciso juntar algumas provas primeiro. Bem, aqui está toda a história da Dani. Olha. Que gracinha. O primeiro dia de aula. Quando era neném. Ah, que amor. No segundo grau. Ela se divertia bastante, né? Era boa aluna? É, era de fases, como todos. Não. Perdão. Isso não se toca. Desculpa, eu não... É de uma gente de quem estamos afastadas. Não. Não nos falamos. Tá bem, tá bem. Me desculpa, Gina. De toda maneira, a culpa é minha. De tudo. Porque eu insisti... É que eu insisti muito pra que ela fosse trabalhar na tratoria, no restaurante daquela gente. Olha, me desculpa, mas eu não estou entendendo muito bem. O que tem a ver com o restaurante? Como você não entendeu? Não entendi. O Pablo é o responsável pela Daniela ter desaparecido. O Pablo? É, o Pablo. Desculpa, mas eu tinha entendido que o cara era outro. O Sérgio? O Sérgio. O que ele era o responsável? Não, imagina. Não, o Sérgio é um doce. É de boa família, não... Ele não? É ideal pra Daniela, ideal. Ah. Tá melhor? Mas eu estou perfeito. Isso me parece um exagero da medicina tradicional brasileira e mundial. Não, não. O Drone era um senhor de ambulância. O que tem a ver com ambulância? É sim, de ambulância. De ambulância é grave. Claro, um carrinho. Não, uma ambulância é uma bolinha. Eu vou me trazer uma ambulância, é óbvio. É, mas foi uma sirene o tempo todinho. Era uma coisa importante. A sirene? Escutou a sirene? Eu escutei a sirene o tempo todo. Não, eu não escutei nada. É, justamente. Estava em estado de choque. Mas os médicos são um tipo de subespécie que dão uma importância, sabe? Uma espécie que só hipócrates e toda essa história, porque são os hipócritas, eu estou te dizendo. É o que está olhando. O soro. É que disseram que eu tenho que vigiar constantemente. Ah, também não exagera. Não, não, exagerar não. E se justamente quando eu não olhar, ficar bloqueada, explodir a ver e começar a fazer... Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Me diz uma coisa. Me diz, me diz. Pode ser, pode ser, pode ser. É, filhinha, e a Lola? É, o quê? A Lola, tá? A Lola tá lá fora. Me pediu que chamasse ela quando você quisesse. Posso chamar? O que foi, o que foi? Tá se sentindo mal? Ah, o que ela faz lá fora? O que ela faz lá fora? A Lola tá lá fora, porque ela pensou que talvez... Por que não tá na revista? Ai, por favor, senhor, por favor. Não, 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 não. Relaxa um pouco. Escuta uma coisa. Diz pra ela voltar imediatamente pra revista, senão vai ser um caos. Ela não pode abandonar o trabalho. Tá bem, então. Capitã não está? Onde está a sub-capitã? Fala pra ela. Tá lá fora. Eu vou agora, não, ela não me... Eu vou? Vai logo. E o soro? Isso eu não sei. Mas olha só eu... Vai e fala com a Lola, por favor. Fala com ela, não exagera. Lola, o Andrei. Ah, tá, já escutei, já escutei. Ah, você escutou? Ah, tá. Oi, Julia! Como é que ele tá? Já vou! Ah, tá. Esse tom é muito escuro. Coloca um monte. Tudo bem? Oi. Não sabem todas as coisas lindas que comprei pra casa. Tô super contente. Passei o dia todo procurando coisas. Ah. Eu esqueci de te pegar. Mas que bom que você foi. Que bom que eu sempre me lembro, né? O problema foi que ficou tarde, porque me distraí. E isso e... Olha só, Mel, olha as coisas lindas que eu comprei. Isso. E você vai me ajudar a arrumar tudo. Ah, que legal. Sabrina, a gente pode conversar um minutinho a sós? Estamos com problemas com a rádio por causa da licença. Eu não sei muito bem o que é. O número está atrasado. Ok. E a Nath me disse que o assunto da licença era porque, bom, parece que o Andrei fez um mau negócio, então não querem renovar a licença, entendeu? Ok. E além disso, o próximo número está atrasado. Como eu já disse antes, eu acho que foi isso que fez o Andrei ter um colapso. O que acha? Ok. Escuta uma coisa, seu idiota. Não vai me dizer outra coisa, senão o quê? É que eu digo o quê? E agora você não vai dizer nada? Você não vai me falar nada? E aí? Você não acha que temos que falar do que houve? O que houve? Como que houve? Você esqueceu a menina no colégio. Foi isso que aconteceu? Ai, Nando, eu não esqueci a menina no colégio. Eu me atrasei. Não, não, não. Não se atrasou. Você esqueceu. O que é muito diferente. Não é que tenha chegado tarde. Você não apareceu. Não, eu me atrasei. Olha, eu não gostei nada disso. Eu não quero que você decida as coisas sozinha. Porque nós tínhamos combinado de decidir as coisas juntos. Não foi isso? É, mas eu não entendo. Quer dizer, olha só, eu não entendo, Nando. O que está acontecendo? Não entende o que eu tenho? Não, ela estava no colégio. Não deixei ela na rua. Sabia que iam estar cuidando dela. Só cheguei um pouquinho mais tarde. Mas o que isso tem a ver? O importante aqui é o que aconteceu com ela. O abandono que ela sentiu. Porque todos os pais foram buscar as crianças e ninguém foi buscar ela. E isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu com você. Não, comigo não. Quando eu era pequeno, nunca te deixaram esperando no colégio. Não tem nada a ver. Não interessa o que aconteceu com a gente. O que interessa aqui é Mel. Entendeu? Tá bem. Você esqueceu da Mel. Isso ficou claro? Tá. É? Vamos decidir juntos. Lembra disso? Você lembra? Tá, Fernando. Lembra daquela conversa? Tá, tá, eu lembro. É? É. E? Não sei o que. Me diz você o que é. Nada. Esquece. Eu não quero morrer sem voltar a ver a minha filha. Ai, Gina. Eu não sei que contato você tem com ela. Não sei se fala com ela, se a ver. Não, não, não sei. Não tenho ideia. Mas a única coisa que eu penso é que se a ver, conte pra ela. Tá bem, Gina. Eu não sei nada da Daniela, mas pode deixar que se eu souber de alguma coisa, eu aviso. Por favor. Eu aviso, tá? Por favor. Fica assim, Gina. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Você é uma boa moça. Fica tranquilo, Pato. Andrei vai ficar bom, você vai ver. Ah, você não sabe como. Como eu ficaria feliz se ele pudesse ir ao nosso casamento. Viu só como no fundo você é lindo? Ah, pra evitar problemas, mas como é que nós vamos fazer com seus pais, hein? Por que esse assunto outra vez? Eu já disse. Não, tudo bem. Só que você não concluiu nada. E aí? Quando eu vou conhecer? Pra quê? Pra quê? Pra conhecer, eu preciso. Pra quê precisa? Eu sigo todos os regulamentos sociais estabelecidos, familiares, culturais, religiosos, e eu quero conhecer seus pais antes da gente casar. Peraí, Patrícia, eu vou te falar uma coisa. Do quê? Os meus pais não são meus santos de devoção. Não vão gostar de você. Eu quero conhecer eles só. Mas pra quê? Eu tô dizendo, espera, tô dizendo, pra quê? Não é necessário. Mas, pra mim é? E aí? Não sei. Não sei, não sei, não sei o que dizer. Me responde. Se quiser que eu diga sim, ok. Eu digo que sim. O que você quer que eu diga? Sim, você disse sim? Sim. Você disse sim. Olha lá, hein? Eu adoro quando você diz sim. Eu adoro dizer sim o tempo todo. Eu adoro também quando você diz sonho. Sonho. E cachecol. Fala. Cachecol. Eu adoro ouvir você dizer morceguinho. Morcego. Morceguinho. Gabriela Sabatini. Graviela? É. Gabriel. Que legal, né? Você imitar a Gabriela, quer ver? Queixinho, Zói. Legal, né? Estou muito contente por estar aqui. Gostou? Olha, na verdade, eu não sei o que vai acontecer com os cargos. Isso não me importa. O senhor Theo ligou e eu vou para a Espanha. Vou morar novamente onde quero. Eu acho muito bom, meu amor. Sabe por quê? Porque os cargos gerenciais vão ser ocupados por gente como eu, por exemplo. Bem, isso não me interessa. Sua vida, viu? Como o Andrei está? Como está o Andrei? Está, está estável, é isso. Ela está brava, né? Vai ficar pior. O que você quer, Gastão? O que quer? Nada. Eu sei da situação em que você está, então eu vim oferecer a minha ajuda para o que for. Não, eu agradeço muito, mas não preciso que me ajude em nada, em coisa nenhuma. Tem certeza? Realmente? Porque eu, de todo mundo, ajudo no que for. Eu posso me virar perfeitamente sozinha. Tem certeza? Tem, não. Ok. Que coisa é essa aí? Onde? Na sua boca. Nada, nada. Em quanto tempo vai estar pronto? Olha, eu não sei, quer dizer, o mais cedo possível. Mas o mais cedo possível para mim não significa nada, o mais cedo possível. Lola, o que é isso? As provas da produção. Isso tem que ser refeito. Ah, é? Você acha? Não, não acho não, tenho certeza. Que horas você quer que eu faça? Isso eu não sei, mas tem que refazer, porque não pode sair desse jeito. Isso vai sair assim. Lola, pensa bem, isso não pode sair assim. E você vê se obedece. Eu obedeço, Lola, mas você sabe que isso assim não rola. Escuta, eu já disse que eu não quero, que eu não vou refazer, que vai sair assim. Tá bem, mas você sabe que tá errada, né? Eu tô errada? É, você tá errada, não tá fazendo as coisas do jeito... E você? Você não tá enganado? Eu tô enganado em quê? Você pode me explicar? Não vem com essa de me dizer o que eu tenho que fazer, Fernando. Eu tô dizendo, eu tô dizendo que você tem que parar tudo, porque isso não pode sair sempre as ruas. Não, eu não vou parar nada, porque não dá mais tempo. Não vem me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que dizer o que você tem que fazer. Ah, nada, 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 já era. É uma decisão tomada, e isso vai sair assim. Vocês entenderam? Tá entendido. Vai sair assim. Como queira. Que parte de ter que fazer repouso você ainda não entendeu? O médico acabou de falar, o médico. Não quero escutar mais as suas palavras. Você não tá colaborando, pai. A sua colocação me faz lembrar uma pessoa de quem não quero lembrar. Me dê o telefone que eu tenho que resolver um problema da... Tá, eu vou pegar. Esse é o único problema que você tem de saúde, é que a sua vida é muito patética. Já chega, já chega, Natália, já chega. Me desculpa, tá me deixando muito nervosa. Escuta aqui uma coisa, Natália. Será que você não se tocou que o homem aí está muito mal? Ele está pior do que eu não sei o que. O que está o telefone? Oi, como vai? Mas olha só. Estamos fazendo uma ópera, como me disse. Era só uma coreografia. Você disse que era cura, relaxa e ópera. Estávamos fazendo uma ópera musical muito linda. Está bem agora? Quando eu posso sair daqui, hein? Não, 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 não. Eu preciso, eu preciso que fique mais tempo em observação, Andrei. Os exames deram... Mais ou menos, né? Por exemplo, mais ou menos. Tranquilidade, relaxa. Não pensem em nada. Estou relaxado. Fique em estado vegetativo, não pensem. Ai... Precisamos de tranquilidade. Precisamos de tranquilidade. É verdade. Eu volto junto. Pois é. Estou relaxadíssimo. Estou vegetativo. Estou com o meu negócio. Eu vou fazer isso. O que é o celular? Que telefone? Para, Natália. Para, para. Deixa que... Deixa que... Deixa que... Deixa que... Me solta. Eu que... Eu que... Eu que posso dar. Eu preciso resolver imediatamente o problema da licença da rádio. Entende? Não, não. Estou aqui. O que foi? Não, estou no hospital, aqui diante de um... Eu estou relaxado. Estou relaxado. Absolutamente relaxado. É... Estou absolutamente relaxado. Mas... Eu preciso resolver isso imediatamente. Não, aqui está tudo muito bem. Eu tenho uma cena maravilhosa. Estou vendo um filme incrível. As duas amazonas se pegam no amanhecer. Eu adoro esse filme. É verdade. É... É um filme com alto conteúdo erótico e uma violência inusitada. Realmente. Mas é muito bom. É verdade. É como se estivesse aqui em 3D. Entendeu? Uma panorâmica. Não, um hospital de alta tecnologia. Claramente está... É... Estou com dois monstres aqui. Eu tenho a sensação de que posso tocar nelas a qualquer momento. Imagina só, doutor. Doutor, queria ir. Por favor. Eu preciso... Ai... Oi, mamãe. É, sou eu, mamãe. Espera. Quanta gente te liga dizendo oi, mamãe. Bom... Você está bem? Papai, está bem? Alguma novidade? Bom... É... Eu... Eu tenho uma novidade, sim. Conheci alguém. Mãe. Eu já conhecia. Não, não, não. Estou grávida, mamãe. Não. É... Mas eu vou me casar. Não, mas não vou me casar porque estou grávida, mamãe. Vou casar porque quero me casar e porque estou apaixonada. É... É... Pato. Pa... Patrícia, mamãe. Então diz para a Tia Malika que o que ela suspeitava é mentira. Eu não gosto de mulheres. É, o nome dele é Patrícia e é... É um homem excelente. É divino e gostaria que... Que conhecessem ele antes de... De nos casarmos. É isso. Mãe. 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 Mãe, espera. Estou parecendo uma ovelha, mamãe. Estou aqui na revista. Estou pedindo por favor. Eu marco o jantar, organizo tudo e te ligo. Tá bom? Um beijo. Tchau. Olha, Fernando, eu concordo com você. É melhor corrigir, não é? Tá. Ótimo. Faz as mudanças, corrige e vamos em frente, tá? Não, não, não. A senhorita Lola me disse que não tocasse em nada. Não, mas espera aí, você... Ai, meu Deus, que dia é esse? Não acredito. Você sabe tão bem quanto eu que a Lola tá errada. Hum. Que tomou a decisão errada. Não é? Eu sei. É, é. Então, vamos fazer isso. Mas quem manda é ela e quem vai ter problemas depois sou eu. Não, problema. Problema você vai ter se esse número sair nas ruas. Porque a revista vai se dar mal, a revista vai fechar e todo mundo aqui vai ficar na pior. Então, como você sabe que eu tenho razão, quem cuida da imagem da revista sou eu. Então, faz as mudanças e que a revista saia como eu decidi e pronto, tá? Isso tem razão. Pode ser? Tá, tá, tá. Tá bom. Finalmente alguém me dá razão. Em alguma coisa alguém tem que me dar razão. Ótimo. Tá bom, tá bom. Você tem razão? Beleza, né? Faz isso, tá? Desculpa, desculpa. Faz isso. Oi! Eu tava descerando. Não sabe o que eu tenho pra te contar. O que você tem que me contar? Vem cá. Não, não, não. Mas eu também tava pra te contar. Você nem imagina. O quê? Não, eu fui na casa da... Ah, tá. Na casa da mãe do seu corpo. Bom, e ela me contou um monte de coisa. Mas o que que houve? Fala. Aconteceu com você na revista? Me conta. Não, não, não. Me conta, depois eu te conto. Fala você primeiro. Vai lá. Não, vai. Conta. Tá bom. Então, eu fui na casa daquela senhora. Estaríamos todos... É uma mulher muito agradável. Não, me conta. Só isso. Mas o que que houve lá na revista? Não, não, não. Conta você. É super legal. Mas deixa isso pra mãe. Primeiro você. Primeiro me conta. Depois eu te conto mais. Me diz o que que houve lá na revista. Nada. É uma bobagem. Estávamos todos no escritório um pouco nervosas por causa do fechamento. Eu também estive bastante nervosa. Depois não, porque... Ah, tá bom. Ela me convidou pra entrar e eu relaxei. Sabe o que ela me falou? Não, ok. Eu vou contar só isso. Depois você continua. Que a minha chegada era um sinal. Um sinal? Um sinal de quê? Eu não tenho ideia. Não sei. Eu disse pra ela que era amiga da Daniela, do seu corpo. Então foi assim. Foi isso. Isso pode ser um sinal. Mas o que houve? Estavam nervosas por quê? O que houve? Ah, não, nada. É que ele tava nervoso com o fechamento. O Andrei tá preocupado... Com o problema da rádio? Da licença. Ah, licença da rádio. Estamos muito preocupados com isso na rádio. Ele também tá bem preocupado. Eu falei que ele tava preocupado. O quê? Aí, ele teve um... Nada muito grave. Entendeu? Não. Mas ele teve um... Não, 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 não. Me fala. O que que ele teve? Nada. Ele desmaiou. Onde ele está? Eu acho que ele teve um ataque de pânico. Mas como um ataque de pânico? Uma coisa assim. Mas levaram ele. Você tinha que não me curtar nada. Você tinha que ter me dito que o Andrei desmaiou. Ele é o homem que tá comigo. Você não me conta nada? Mas eu ia te dizer... Gracie, eu tô dizendo agora. Gracie! Desgro checkout a saque �hangelsa. A frente de ser realista. Nunca me considero uma especialista. E, se numargo, algo em mim cambiou. Sei exatamente como sucedeu. Minha coração palpitava Cada vez que esse homem se me acercava E com o tempo me começou a gostar Devo dizer que não foi tão mal Como de repente todo se ordenou E até que chegou, minha vida mudou Já não sou a mesma que tu conheciste Então agora está muito melhor Porque me dei conta que teve sentido De haver recorrido o que recorrí Se final de cuentas, eu saí a minha frente Que sorte que nunca me fui Que sorte que nunca me fui Que sorte que nunca me fui Eu não sei o que fazer com a licença da rádio Isso não importa Agora isso não é importante O importante agora é você descansar, relaxar Por favor, fica bem, tá? A rádio não importa Adorei seus conselhos Parece um comercial de clínica Meninas Chega por hoje A Cressy está aqui Está tudo só Ainda não é mesmo que eu não saio daqui Se vocês quiserem E tá, peguem suas coisinhas e vão nessa Eu não vou, eu não vou, tá? E eu muito menos Pode ter certeza que eu não mejo Nenhum centímetro Gente, eu não entendo Porque essa atitude tão beligerante Vocês não tem nada melhor pra fazer Não tem uma vida lá fora Alguma coisa interessante pra fazer O mais importante É eu ficar com o meu pai E eu não sei se você tem alguma coisa pra fazer Algum comentário de ensalho vazio pra fazer Ah, vai fazer a previsão do tempo Não fala assim Por que vai tratar uma dama desse jeito? Não fala assim Eu adoro Andrei, não se preocupe Não se exalte por causa dessas meninas maupriadas, meu amor O que mais eu tenho? E olha só Sobre a rádio Andrei, mata a mão sobre a rádio Daqui eu não saio, Grace O que você disse? O que foi? O que você disse? Ela veio falar no seu ouvido sobre a rádio Porque a única coisa que interessa pra ela é seu dinheiro Ah, sai daqui, Grace Sai Ela só quer fazer o seu dinheiro Para, ela só quer fazer o seu dinheiro Por favor, olha o meu amor pra você Nunca Segui inventando história Não vai estar o clima amanhã, a locutora Eu acho que você que devia dar esse soro Lá só tem história e esse coletim barato de 15 categorias Por que vocês não se agarram logo? O que? O que é isso? Mulherzinha sem talento, pai Você não tem isso, por amor de Deus O melhor filme, por favor Ela só quer dinheiro Ela veio aqui e jogou a bomba rádio Então ela é dinheiro, dinheiro Outra que tá atrás de grana Eu gostei disso É claro, você Espera aí, não tô entendendo Tá falando de mim? Ah, de você Você tá cheia de problemas, hein? Você que vai sentir o peso da minha mão na sua cara Como é que é? Não sabe como a sua ajuda desinteressada cai bem Verdade Desinteressada? Brincadeira Claro, brincadeira O meu lema é Todos têm um preço Então é só dizer a cifra e pronto Porque realmente preciso que me dê uma ajuda nesse momento E se conseguir isso, eu fico como um rei Deixa aqui, eu vou mexer os pauzinhos e te passo o valor Bom, e por favor, eu vou pedir descrição com a cifra, se puder ser Isso é de graça Alguma coisa grátis nesse país? Que bom Olha, Gastão, nesse país, como em todo mundo, tudo se ajeita com dinheiro E eu sou tão caro que a descrição vem grátis, carona O que é que houve? Por que você chamou a Iris? Eu queria ficar sozinha com a menina Não preciso da Iris aqui pra me controlar Sabrina, a Iris cuida da Melissa desde que ela nasceu Eu não sou perigo pra Mel Eu sei que você não é um perigo, eu sei disso Eu não liguei por você, eu liguei por ela Por favor, eu preciso que você me... O choro da Sabrina crescia assim como a angústia do Fernando Que não deixava de se sentir arrependido Se arrependia de ter se deixado levar pela situação E o pior, sentia que talvez a Lola tivesse razão Mas já era tarde pra falar com ela Porque a tinha perdido É, é meio complicado, mas todas as mães são difíceis, Solange Você já devia saber disso, né? Não, não, como a minha não existe É sério Bom, eu acho que você tem vergonha de me levar, sei lá Tem medo de passar um vexame ou... Patrício Miguel, vê se você entende Como eu vou ter vergonha de você? Eles são... São ásperos Entendeu? E aí? O que que tem? Eles podem... Podem fazer com que você se sinta mal E podem te maltratar Porque eles não estão nem aí, entendeu? São... São insensíveis nesse sentido Tá, mas eu vou me casar com você Então eu acho que isso não tem nada a ver Mas eu sou filha deles Pelo menos eles disseram que iam vir, né? Vão vir jantar, né? Bom, eu... Vou te contar Eu falei com a minha mãe E ela logo me perguntou se eu estava grávida E o que disse? Que não, Patrício? O que eu ia dizer? Bom... Quando eu disse isso, ela ficou mais aliviada e... Ficou 10%... Contente Tá bem, legal É? Fica contente mesmo? Eu me alegro porque... Eu vou conhecê-la e vou dizer Senhora, vem cá, senta aqui, senhora Senta Aí na perninha A senhora tem uma filha maravilhosa Que encontrou um moço ótimo De família, trabalhador Atrevido, generoso, nativoso Ela é gorda? Vai dar, rolo Não, é do tipo mignon É pequenininha É pequenininha Então ela te disse isso Que a Daniela tinha desaparecido No mesmo dia que eu... Não, não Não foi isso? No mesmo dia, não Porque eu tentei... É... Especificar a data e a hora Imagina só, não foi fácil, né? A mulher estava emocionada, não sei Mas ela me disse que faz 6 meses O que eu não me toquei de perguntar É se naquela noite Porque ela desapareceu de noite De noite? É, e não levou roupa Depois te conto os detalhes, peraí Eu só esqueci de perguntar Se tinha havido um eclipse, entendeu? Porque aí não haveria mais dúvida sobre a data Mas vamos supor que foi no mesmo dia Porque se não foi, foi bem pertinho desse dia Né? É Então, tem coincidências aí Porque duas pessoas enganadas O Pablo e a Romina Claro, a Romina Não que eu tenha enganado ela Simplesmente ela tinha outras pretensões Mas isso é outro assunto Não sei Não importa É Mas duas pessoas com sentimentos de ira Se sentindo traídos É Uma bruxa Uma bruxa Vamos supor que tenha sido uma E dois corpos que vão e que vêm, né? Ou seja, o corpo da Daniela veio pra mim E o meu pode ser que esteja com ela Não, mas isso é uma hipótese Não leva em consideração não Nunca tinha qualquer coisa Nunca se sabe Mas pode ser É Pode ser Pode ser Mas é estranho, sabe? Uma bruxa só Como você diz Com dois clientes ao mesmo tempo No mesmo momento Dizendo Mato dois coelhos numa caixadada só Não, não sei Teria que ver como foi isso Teria que ver como foi isso Sabe que eu queria te contar uma coisa Um pouco triste Conta tudo o que essa mulher te disse Além de um pouco triste Eu fiquei mal quando fui embora Me afetou porque Ela disse que tinha ido ao médico E fez uns exames E soube que tá mal Ela tá muito doente Não Tá muito doente Assim Doente, tá doente Não sei E me abraçou Aí começou a chorar E me disse que Que ela não queria morrer Sem ver a filha Me deu uma pena Coitadinha Ai, quem sabe Quando ela vai voltar Pois é E eu pensei Que a gente podia ir amanhã Pra ela te ver Poxa, não custa nada Eu ir até lá? O que que eu tenho com isso? Não fala desse jeito Porque me irrita Exatamente Pra casa Ela nunca mais voltou Não E pro trabalho Ela não pode voltar Não Não é mesmo? Pro trabalho Ela não pode voltar E a mãe dela não sabe de nada Então, o que temos que investigar? Onde a Daniela está? Daniela E o seu corpo? Exatamente O meu corpo A Daniela dentro do corpo do Lalo E esse é o corpo do Lalo? Esse é o corpo do Lalo Um desenho legal Tava bastante forte E tava bem saradinho também Para Malhava muito Tava todo definido Tinha um abdômen tipo tanquinho Para, garanhão Pode parar Você tá nervoso Porque vai ver os pais Da sua noiva? Não, não Nervoso não O que me deixa nervoso É ter que cozinhar, sabe? Cuidado, hein? Você pode intoxicar eles Eu já intoxiquei os meus sogros E foram todos internados E eu não me casei Ah, que lindo Não, eu vou fazer mariscos Eu adoro mariscos Eu sou fanático por mariscos Tem muita gente que é alérgica a mariscos Se informa porque eles podem morrer A pêssegos também Então, vai fazer mariscos Tudo bem? Pode me dar, por favor, as provas de impressão? Não chegaram Como? Não chegaram E por que não chegaram? Por que não chegaram? Como eu vou saber? Quer que eu ligue e procure saber? Não Não Deixa Deixa Eu vou averiguar por que não chegaram Tá bem Ah, por que será que eles não chegaram? Eu, hein? É, não chegaram Joga tudo Tudo? O Fernando tinha se enganado Ele percebia e isso o incomodava Tinha se deixado entusiasmar pela filha Pela alegria da Melissa com a mãe Ele agora devia assumir as consequências De ter aceitado a Sabrina Novamente na vida deles Sabe o que me acontece Quando, ultimamente Você tá meio Tá meio Bem intenso Por que você veio? Não se faça de... Por que? Eu não quero mais chateação Não Não, não, não Eu tenho Uma notícia Notícia? Vai sair da empresa? Não, não Não, não é isso Vai embora da cidade? Não vou mudar de cidade Não? É uma coisa que Estou guardando aqui faz um tempo E preciso contar pra você Olha, Gastão Eu tô falando sério Tá, 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 não se preocupe Não sei Eu tenho um probleminha de circulação Um pouco Uma sístole O assunto está meio confuso ultimamente Bom, mas... Você vai estar Estranho O que foi? É, não sei Eu estou... Estou... Conta, conta E... E... E sai daqui, Gastãozinho, tá? Tá bem, tá Me diz o que tem a dizer Tá, tá Primeiro... Ah! São pra você Muito obrigado, Gastão Elas... São lindas Azeite Gostou? Adorei Cravos Cravos Consegui... O que? Que renovem a licença Não, não, não diga nada O que... Do que tá falando? Por mais de 10 anos Eu acho melhor vocês cozinharem e encomendarem a sobremesa Eu já fiz as compras de supermercado, mas onde é que eu encomendo a sobremesa? Não se preocupe, pessoal, eu te dou um cartãozinho de um lugar onde fazem uma bava arruaz de damasco deliciosa Ai, valeu De nada Valeu E eu tô preparando uma belíssima música pra tocar pros seus pais Só que a gente toca assim, com o nariz, olha só Ah! Olha, toca Ai, lindo Tá bom, tá bom Eu podia fazer um solo de pandeiro Maneiríssimo E eu posso fazer uma dança do ventre Não vai todo mundo soltar pros meus pais Não é mesmo? Ai, chato Valeu, a gente é amigo Ah, tá bem, Deus Eu ia doar Se flota pro papai, pra mamãe e pra mim Entra Com licença Mandou me chamar, senhorita Lula Entra Entra, querido, entra Fecha a porta Pode me explicar por que eu não recebi as provas pra examinar? O Fernando O Fernando o quê? O Fernando me pediu pra fazer umas mudanças de última hora, os retoques, e isso atrasou a entrega Aham E você não entendeu, quando eu disse que a revista ia sair assim, que aquelas eram as provas, que não era pra mudar nada? É, não, eu entendi, acontece que ele foi muito convincente com o pedido Ah E, além disso, ele me disse que, diante de você, ele assume toda a responsabilidade Ah Ah, eu mato ele Ah, me desculpa É, não faça isso, senhorita Lula Acho que as mudanças que o Fernando introduziu são positivas e são pra levantar o nível de qualidade do produto Ah, aquela cara vai ficar deformada de tanto suco Vou matar ele e você também, vou matar Não, por quê? Porque se eu dou uma ordem, essa ordem é pra ser cumprida, tá entendendo? Tem razão, me desculpe Sai, me deixa sozinha, sozinho, sozinha, sai Tá, tá bem Assim que eu terminar, eu trago aqui Ah, bom, tá tudo mais ou menos organizado A comida, o vinho, a sobremesa, as flores, tudo, tudo Vinho, flores e as velas Ah, velas Velas Volta isso, mas tudo bem, é um detalhe, vou pra agora Eu vou continuar ensaiando aquela música que eu vou tocar pra sua mãe Eu vou fazer a afinação do meu instrumento e eu já volto, tá? Que lindo, lindo, lindo Alô? Mamãe Como, mamãe Como pode dizer que não vai vir jantar? Mas, mamãe, não pode dizer que tinha uma passagem pra ir pra Europa Que se confundiu e que vai hoje mesmo pra Espanha e por muito tempo Não, não é assim Ah, ainda por cima não vai voltar pro casamento O que você quer que eu faça? O que você quer que eu te deixe gritar? O que você quer? Não entendo o que você tá dizendo Gila, mas as amigas da Daniela Sim Não te ajudaram? Elas não puderam te dar alguma informação? Não, não Ninguém sabe de nada E ela tem alguma amiga que mora fora? Fora? Não, não Na verdade eu nem pensei Ah, não, foi uma bobagem que eu acabei de dizer Foi uma bobagem total Oi, querido Ah, Sérgio Sérgio, olha o Sérgio Oi Nós conhecemos de algum lugar? Escuta aqui, ô grandão Vem cá O que passa pela sua cabeça? Você ficou louco? Fez isso de propósito? Não entende quando eu digo não? Lola Não é não Eu sei porque você tá fazendo isso Mas lamentavelmente Você vai ter que ver a minha carinha Todos os dias O que foi? O que foi? O que foi? Eu sei porque a minha carinha Obrigado.